Galera, vim falar pra vocês aqui que eu vou fazer uma rifa do FIMI X8 SE, todo mundo sabe, é o meu drone, né? Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, se você não viu, é só colocar aí FIMI X8 Tech All que vai aparecer aí pra você ver vários vídeos sobre ele. Cara, esse drone sempre me serviu perfeitamente, antes dele eu tinha o Mi Drone 4K, que também é fabricado pela FIMI, né? Pra Xiaomi, e cara, são ótimos drones, maravilhosos drones, o FIMI X8 tem uma ótima autonomia de bateria, ótima câmera, alcance, né? Várias funções legais, Follow Me, Orbital, é um drone super completo. Só que eu me peguei num grande problema com o meu trabalho atual, né? Com muita frequência aqui no oeste da Bahia, galera, depois que eu vim morar aqui em Barreiras, eu tenho filmado muita fazenda, né? Eu tenho se tornado parte do meu trabalho e de extrema importância filmar fazendas, e eu tenho feito isso com o FIMI. Só que eu me deparei em uma barreira bem complicada, que é a barreira do alcance. Não que o FIMI não tenha alcance, o alcance dele é um dos melhores do mercado, literalmente. Mas, né, porém, contudo, todavia, mesmo assim, tem hora que eu estou em uma fazenda que, de um ponto ao outro da fazenda, são 30km, cara. E você vai fazer como para alcançar 30km com o drone? Você não tem como fazer isso, né? E, às vezes, eu também parei assim, às vezes eu estou com o drone voando, às vezes eu preciso pegar um, sei lá, um curral, alguma coisa que tem ali na fazenda, um córrego, em que eu fico pensando toda hora eu tenho que descer e subir e ir mais próximo com o drone também. E eu acabei pensando, me lembrando, que a gente nunca deve dizer nunca na vida, né? E eu sempre falei, cara, os drones da DJI são extremamente caros, né? Nunca vou comprar um drone DJI, né, desses mais tops que são muito caros. E eu fui obrigado, por questão de trabalho, comprar um Mavic 2 Zoom, tá? Ele chegou para mim hoje, dei uma voada com ele hoje, já testei a função de Zoom, que é única e exclusivamente o motivo por eu ter comprado esse drone, tá? Foi a função de Zoom, mais nada. Os outros sensores que ele tem de obstáculo, essas coisas, não me interessa, porque é quando a gente pega um costume tão grande com voo que essas coisas são meio irrelevantes para a gente. Enquanto eu fazia só conteúdo pro canal, né, onde o alcance da bateria ali voando dentro da cidade, dentro da coisa próxima, filmar coisas, carro, filmar prédio, alguma coisa assim, o FIMI me servia muito bem, mas aí eu me peguei nessa questão da distância, cara. É, porque assim, se eu vou 5km com o FIMI e filmo esses 5km, ainda tem a ponta da fazenda lá muito longe. E eu posso fazer o que com o Zoom, né, do Mavic 2 Zoom? Eu posso simplesmente aproximar a imagem com o Zoom ótico, sem perder qualidade, como se o drone estivesse indo lá naquela distância, né? E isso é extremamente importante pra mim na filmagem. E acabou que eu comprei o Mavic 2 Zoom e vou rifar o FIMI X8 SE. Eu sou extremamente cuidadoso, todo mundo sabe como eu sou com eletrônico. O eletrônico é... são meus bebezinhos, cara, fora meus dois filhos. E, ó, eu tenho o FIMI X8 aqui, tem maleta, ó, eu já fiz um vídeo mostrando todos os detalhes dele. Tem maleta, tem defletor de sinal aqui, tem pezinhos extras aqui pra ele ficar mais alto do solo, né? Tem um monte, mas é muita coisa, mano, nele. Tem carregador veicular, né? A maleta que é extra, que ela não vem no pacote disso aí, vem muita coisa. Eu fiz um vídeo exclusivo mostrando isso, né? Bastante coisa aí, se lembrar eu deixo no card. Mas são muitos acessórios que eu vou deixar descrito, tá? Então, se você quiser participar da rifa do FIMI X8 SE, que é um espetacular drone e que o único motivo que eu estou trocando pro DJI é só o Zoom, lembrando que tem três anos que eu só uso o drone da FIMI, tá? É simplesmente por causa do Zoom mesmo, tá, galera? Nenhum outro motivo. Tá descrito aí embaixo todos os acessórios que ele tem, né? É bastante coisa que ele tem a mais, que eu comprei extra, justamente porque o drone é parte importante do meu trabalho, né? Importantíssima. Todo bem cuidadinho, todo lindinho, todo novinho o drone. Tá pra quem ganhar essa rifa aí. A rifa vai ser barata, cara. R$20 a cota pra você adquirir aí, talvez, um drone desse. Eu sei que a maioria das pessoas que seguem o canal gostariam muito de ter um drone. É um eletrônico que todo mundo gostaria de ter. Mas é um eletrônico caro, tá? Drone realmente é caro e, assim, às vezes as pessoas não estão dispostas a dar uma grana dessa igual dar em um smartphone que você usa todo dia, né? Então, podendo adquirir um drone através de uma rifa onde você não vai gastar uma grande grana, né? É muito bom, né? Porque você aí vai poder ter a experiência de ter um drone. Quem sabe até entrar no ramo, né? De trabalhar com um drone, tirar dinheiro do drone, porque drone também dá dinheiro, né? É uma das coisas muito legais que dá pra fazer com um drone. Não é só pra você ficar filmando lugar aleatório de um drone, dá dinheiro. Então, você pode explorar isso também com um drone, né? Se você ganhar um drone desse na rifa. Não é só, né? É questão mesmo de lazer, tá? Então, estão sabendo aí. Estou rifando o FIMI-X8 SE. Tudo vai passar aí na tela, cara. Imagens que eu já fiz com ele. Provavelmente você vai ver bastante coisa. Imagens, acessórios que ele tem, maletinha. Tá aqui o Mavic 2 Zoom que eu comprei aí, tá? Pra poder fazer essas filmagens que eu tô falando pra vocês, tá? Assim, qualidade de construção, assim e tal. Em primeira vista, não vejo diferença nenhuma. Quase aqui do FIMI, né? Qualidade de imagem, percebi uma diferencinha bem pequena. Mas, de fato, o zoom faz muita diferença pra mim, tá? Ó, vocês vão mostrar os dois drones aqui pra vocês. Um do lado do outro. Aqui, ó. O FIMI branquinho aqui e o outro aqui. O FIMI também tem protetor de gimbal aqui, que eu comprei extra também pra ele. Ó, o tamanho dos dois, cara, é bem similar, ó. Tá vendo? Tamanho, peso, tá? São bem similares mesmo. Alcance dos dois, bem similar. Duração da bateria, bem similar. O que muda desse drone aqui pra audicar é a função de zoom, né? Que é bem carinha, né? Não pela função de zoom em si, de zoom em si, que ele é caro. Ele é caro também por causa do monte de sensor que ele tem aqui em volta. Pra quem voa em locais muito apertadinhos, as coisas ele salva muito pra quem não tem muita habilidade com drone. Esse drone aqui realmente é um custo-benefício praticamente imbatível no mercado, o FIMI X8 SE, tá? Tão ágil, tão rápido, duração de bateria tão boa quanto, né? Não fosse a função de zoom ou se ele tivesse um zoom óptico, né? Jamais ia me desfazer desse bichão. Tá certo, galera? Então vai rolar rifa aí, participa, não deixa de participar. Cotinha bem barata aí, que é pra ficar acessível mesmo pra todo mundo poder participar. Tá? Tamo junto, era um aviso aí bem rápido pra vocês. Entra aí, participa. Todos os detalhes vão estar na descrição do vídeo, né? A planilha com todas as formas que você faz pra pagar, todas as regras, né? Tudo direitinho. Entra lá e participa, tá? Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu e até a próxima.